salve salve galerinha bom dia bom dia hoje dia 9 de fevereiro 2019 aí no sul 14 horas e 52 minutos aqui 13 horas e 52 minutos estamos aqui na rio bahia sentido sul passando aqui em troncamento de jaguaquara solão bonito aí ó está a ventadinha aqui no telefone estamos descendo aí para três aqui no rio já descarregamos tudo chique bacanizado tem um ventinho hoje aqui tá bom temperatura de 35 graus no miúdo Jaguapara Bahia é aqui é só o ouro e tem bastante gente pede para mim gravar aqui o entroncamento aí de Jaguapara já passei um pouco ali né mas para trás um pouco mas aqui é o que tá tendo aí é esse aqui antigamente que tinha muito desse lado aqui ó tinha muito bar muito cabaré para aqui agora desapareceu bastante viu tem mais é oficina gaveta arruma o pessoal para muito aqui para arrumar gaveta viu fazer essas gavetas de caixa de boia pessoal procura para arrumar bastante se vocês repararem aí do lado esquerdo ó a maioria mexe com gaveta curote suporte então é a tapeçaria muita gente para com o caminhão por aqui que o custo-benefício é bem 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 bom é barato entre aspas né e é onde eles mexem mesmo com isso né é uma região que todo mundo que conhece a Rio Bahia que faz a Rio Bahia aqui procura arrumar suas gavetas solda suporte nessa região aqui que é uma região aqui que é uma região que o pessoal costuma a mexer com gaveta de caminhão aqui e é um preço acessível né e praticamente é conhecida em região de Jaguapara que esse trecho aqui que faz a Rio Bahia aí há muito tempo aí sabe que o pessoal pega a gaveta velha reforma compra a gaveta nova tem um ali o Irlã onde fica o posto do Paraná também tem bastante gaveta nova ali mexe com isso tipo troca tira a dica põe a pequena põe a menor põe a gaveta a geladeira fazem e pessoal aí tem ali material para mexer bastante com isso e vivem disso é uma da evidente ali que essa parte que eu tô falando ali onde mexe com as gavetas é a fonte de rendas é o caminhão mesmo o pessoal trabalha muito em prol disso para arrumar gaveta, mexer com gaveta, e há muitos anos é assim, já vem se estendendo isso aí há muito tempo, e outros pequenos serviços mecânicos, essas coisas eradas aí que só usa aí, aqui estamos numa parte alta da Bahia, estamos em Jaguaquara aqui, tem várias comunidades aí para dentro, que eu não conheço, conheço só essa parte aqui, região seca também, bastante seca, e faz parte aí do caminho da Bahia, o pessoal costuma chamar o pessoal para os restaurantes, tem que se ver, self serve, chama para comer, é o meio de fazer propaganda, é aqui que eu estou falando aqui na frente aí, é um ponto de apoio nosso, da Transgires, essa transportadora que eu trabalho, é, fica ali no posto, aqui no posto Paraná, tem o Irlã ali, a gente faz pequenos serviços aí, e ali também mexe com gaveta aí, entre setas ali, agora aqui a gente vai descer a Serra do Mutu, e logo estaremos em Jiquiê, que é ali embaixo, que só desce agora, aqui é o posto Paraná, tem ali o Irlã, também mexe com gaveta aí, e faz serviço pra gente aí, esse pequeno serviço. O pessoal para Costuma parar de pernoite Porque as vezes coincide De estar subindo E dar o horário de parada bem aqui Só para dar Mais uma informação Para vocês Um abraço Dá um clique no vídeo Se inscreva Para nem ter muito importante O canal fica em evidência Valeu galera, obrigado, bom dia